E em São Vicente, o Dia Internacional da Internet Segura ficou marcado por uma conversa aberta entre alunos da Escola Técnica do Mindelo e o presidente do Conselho de Administração da Arme, que visita a ilha, sobre a privacidade e a segurança na internet. Isaías Barreto apresentou números que mostram como as tecnologias de informação e comunicação estão presentes nas nossas vidas e deixou recomendações importantes em caso de ataques cibernéticos. Que estamos num contexto em que as tecnologias de comunicação e informação estão presentes nos aspectos mais relevantes das nossas vidas, ninguém duvida. E se é verdade que trouxeram vantagens enormes, não é menos verdade que associadas às SIC estão um número enorme de casos criminosos. Este é o motivo que trouxe o PCA da Arme, a Agência Reguladora Multissectorial da Economia, à Escola Técnica do Mindelo, para falar aos alunos, sobretudo, da segurança e privacidade na internet. Nós hoje temos um contexto mundial de um aumento exponencial de número de crimes cometidos através do computador. Durante o período de confinamento houve um aumento de cinco vezes, portanto, do número de crimes informáticos. E os gastos anuais, a escala planetária, devido a ser a crimes, têm aumentado exponencialmente. Só com o phishing, com o simples e-mail a pedir pessoas para clicarem no link em anexo, um link falso, o mundo perde qualquer coisa como 9 mil milhões de dólares. Importa, pois, a sensibilização. Os jovens, os adultos, os funcionários, os trabalhadores das empresas, sobre questões básicas de segurança informática. E foi o que nós podíamos aqui fazer, junto à Escola Técnica, exatamente para sensibilizar as pessoas, os jovens, sobre a forma segura de utilização da internet. Esta informação tem de ser sempre e não só neste dia em que se celebra o Dia da Internet Segura, para que hajam cada vez menos crimes na internet. Ficaram várias recomendações, como nunca clicar em links falsos, utilizar um password com o mínimo de oito letras, de preferência nomes e números que nada têm a ver com a vida pessoal do utilizador da internet, sobretudo no Facebook, que é utilizado por mais de 40% da população cabo-verdiana.